A gente se amou A gente se amou Atrás do caminhão Em cima do balcão Você dizendo vai, vai Vai, vai Em cima do balcão Você dizendo vai, vai Vai, vai Atrás do caminhão Você dizendo vai, vai Vai, vai Vai, vai Em cima do balcão Você dizendo vai, vai E tinha muito amor e soca Soca, 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 soca E barilho de periquito Quito, 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 quito E tinha muito amor e soca Soca, 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 soca E barilho de periquito Quito, 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 quito Quando é amor é assim A gente não tem hora Em qualquer lugar A gente namora Quando é amor é assim A gente não tem hora Em qualquer lugar A gente namora Vai, vai Vai, vai Atrás do caminhão Você dizendo vai, vai Vai, vai Vai, vai Em cima do balcão Você dizendo vai, vai Vai, vai Vai, vai Atrás do caminhão Você dizendo vai, vai Vai, vai Vai, vai Em cima do balcão Você dizendo vai, vai Sucesso em todo o Brasil A gente se amou atrás do caminhão Em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 vai Em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 vai Atrás do caminhão você dizendo vai, vai E tinha muito amor e soca, 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 soca E barulho de periquito, quito, 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 quito E tinha muito amor e soca, 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 soca E barulho de periquito, quito, 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 quito E tinha muito amor e soca, 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 soca Quando é amor é assim, a gente não tem hora Em qualquer lugar, a gente namora Quando é amor é assim, a gente não tem hora Em qualquer lugar, a gente namora Vai, 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 atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, 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 em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 atrás do caminhão você dizendo vai, vai Sobe o pacadão Essa vai especial vem pra galera da fuleiragem Vem fuleirar comigo, mulherada É Claudemir Santos, o magnata do corró, só no pancadão Tu quer fuleir, 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 fuleira comigo, mulher Tu quer fuleir, 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 fuleira comigo, mulher Tu quer fuleir, 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 fuleira comigo Pra fuleirar comigo tem que fazer sacanagem Beijar o meu gangota e me falar bobagem Eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica suada e toda molhadinha Eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica suada e toda molhadinha Tu quer fuleir, 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 fuleira comigo, mulher Tu quer fuleir, fuleir, fuleira comigo Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulé era comigo É show papai, é só sucesso, só um bancadão Bora fulé era mulherada Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulé era comigo Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu quer fulé, fulé, fulé era comigo Quer fulé era comigo tem que fazer sacanagem Beijar ao meu rangota e me falar bobagem Eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica suada e toda molhadinha Eu tiro a tua roupa e te beijuradinha Você fica suada e toda molhadinha Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo Tu que fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu que fulé, 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 fulé era comigo Ei moçada, é Cláudio de Santos, só no batidão Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha caiu coro como pode até se apaixonar Vamos fazer amor pra mim poder te perdoar E tão arrependida vem me pedindo perdão E o medo de sofrer é pra você ainda não Não, 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 eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 você zomba comigo e vai cair na minha mão Não, 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 eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha cair o couro como e pode até se apaixonar Vamos fazer amor pra mim poder te perdoar Que tão arrependida vem me pedindo perdão E o medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Isso é Cláudio de Santos, só no Matidão É show, papai Sucesso em todo o Brasil Vem comigo, moçada Me dê, papai Tchaca, tchaca na mochaca Tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Tchaca, tchaca na mochaca Tchauê, tchauê Tchau, 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 t Tchauê, tchauê, tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Tchaca, tchaca na mutchaca Tchauê, tchauê, tchauê Tchauê, tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Quero mandar um abraço especial ao meu grande amigo Xiu, o sorriso do forró Tchaca, tchaca na mutchaca Tchauê, tchauê, tchauê Tchauê, tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Tchaca, tchaca na mutchaca Tchauê, tchauê, tchauê Tchauê, tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Beijo na bochecha, consideração Apertura e mão, a gente nunca peca Dá beijo na boca, mela, mela de batonha que a gente acha bom e chega junto da boneca Beijo na bochecha, consideração, aperto de mão, a gente nunca peca Dá beijo na boca, mela, mela de batonha que a gente acha bom e chega junto da boneca Tchaca, tchaca na bontchaca, tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê, tchaca, tchaca na bontchaca Tchá, 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 tchaca na bontchaca Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Sucesso em pão no Brasil Me dê papai É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua Ela falou, porque não me esqueceu, tem o seu endereço e vim te procurar Você não pode mais fugir de mim e me deixar assim sem te namorar Essa menina é um furacão, estou em suas mãos e não tem jeito de escapar Ela me gruda, me aperta e me beija, diz que me deseja e só pensa em me amar É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua Me dê papai, sucesso em todo o Brasil Ela falou, porque não me esqueceu, tem o seu endereço e vim te procurar Você não pode mais fugir de mim e me deixar assim sem te namorar Essa menina é um furacão, estou em suas mãos e não tem jeito de escapar Ela me gruda, me aperta e me beija, diz que me deseja e só pensa em me amar É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua Quero mandar um abraço a todos, pessoal galera da minha terra natal São João do Piauí, a toda a galera de São João do Piauí Aquele abraço 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 Ela tem uma bolacha, e eu tenho um biscoito, e ela tem uma bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa, se tá namorado, a gente se encaixa Se tá beijando, a gente se encaixa, ela se rala Rala, esfrega o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha É só sucesso! E eu tenho um biscoito, e ela tem uma bolacha E eu tenho um biscoito, e ela tem uma bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Se tá beijando, a gente se encaixa Eu disse rala Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha Ele se rala Sucesso em todo o Brasil Rala, esprega o biscoito na bolacha E quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com a pinta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão E quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com a pinta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, o garçom que não tem misera Pode pôr o biscoito nessa mesa aqui agora E solte a batida pro rosão que mais adora Eita, que lapada de forró Esse moleque pra do chão levanta pó Eita, pense numa magaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque pra do chão levanta pó Eita, pense numa magaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque pra do chão levanta pó Eita, pense numa magaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja É bom demais, é bom demais, é bom demais Só no swing E quando eu chego no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Só pinta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão E quando eu chego no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Só pinta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com outro, o cacão que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, forroção que mais adora E desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com outro, o cacão que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, forroção que mais adora Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta a porra Eita, vê se numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que anfate Eita, que banha, que chão Reboçada Reboçada Chama na buzina Essa menina não vai dar um cheiro de gasolina E dê papai Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina Chama essa menina que ela é prima de Maria Gasolina Eu disse chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina Chama essa menina que ela é prima de Maria Gasolina E mete o dedo, põe o dedo, saca o dedo, enfia 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 o dedo, Sucesso em todo o Brasil Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Que ela é prima de Maria Gasolina Eu disse chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Que ela é prima de Maria Gasolina E bota o dedo, põe o dedo, taca o dedo, enfie o dedo, meto o dedo Põe o dedo na buzina Põe o dedo, meto o dedo, meto o dedo Que ela é prima de Maria Gasolina É o apelido que ela tem Chama na buzina que ela vem É o apelido que ela tem Chama na buzina que ela vem 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 Chama na buzina que ela vem